boneca, acho que é uma Barbie gente, olha aqui não acredito, ele deixou eu olhar ó, é um Forbe gente, tudo bem com vocês? gente, liguei a câmera aqui do nada tá? estava indo resolver umas coisas ali e aí eu vi um moço colocando umas coisas pra fora e aí, gente, eu resolvi perguntar a ele se ele estava colocando no lixo e ele disse que sim, gente, que estava colocando tudo no lixo e aí, adivinha, hein? ai, gente, eu consegui pegar tudo e tô levando pra casa, tá? eu vim fazer uma coisa e aí acaba que agora eu tô fazendo outra coisa eu sou assim, gente e eu perguntei pra ele, moço, você tá jogando isso no lixo? e ele falou que tá desfazendo de umas coisas e tal, porque ele falou que a filha, a netinha dele, né, no caso a filha dele tinha muita coisa e aí a filha dele falou ah, pai, pode colocar isso pra fora e como, gente, amanhã é dia de lixo ele resolveu colocar hoje e justamente na hora quem estava passando é eu e aí, gente, eu peguei tudo vou tentar mostrar tudo pra vocês tô indo pra casa primeiro eu tenho que resolver uma outra coisa ali falei com ele pra deixar lá eu vou resolver uma coisa ali depois eu volto pra pegar mas é isso, gente estou ansiosa, ansiosa e, gente, espero que vocês gostem, tá bom? em casa eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês gente, ali na frente, ó estão vendo? ó ali na frente o moço tá colocando um tanto de coisa pra fora eu vou tentar aproximar aqui espera aí vou tentar aproximar mas é ali, ó aqui, ó tem até uma caçamba estão vendo? ó tem até uma caçamba aqui então, gente cheguei aqui em casa, tá? vou mostrar tudo pra vocês espero muito que vocês gostem tá? eu vou começar pelas coisas maiores pra gente ter um pouco mais de espaço aqui gente, olha ele jogou fora isso aqui, ó é um negocinho de bebê olha aqui mas eu acho que ele tá com algumas manchinhas aqui, ó e aí eu acho que tem que dar uma limpada nele, né? é isso olha aqui, gente ia dar dor de bebê, cara olha aqui que top gente, uma da dor de bebê ó, tá perfeitinho muito perfeito, gente eu amei e aí tem essa cadeirinha aqui de boneca perfeitinha também aqui, gente, ó tem essa mesinha ó, olha aqui olha que top e aí tem uma cadeirinha aqui também, ó tá meio sujinho tem que dar uma lavada nela olha aqui que top gente, eu amei olha aqui, gente o moço tava colocando tudo pra fora ele falou que ele coloca porque sempre tem alguém que pega e aí tinha esse saco aqui que eu já estou ansiosa porque eu vi uma coisa aqui eu vi algumas coisas aqui ó Barbie Barbie, gente olha que linda tem essa aqui que é muito linda ó tem essa aqui eu nem sei o que tem aqui, gente eu vou pegando aqui ó essa aqui que é muito linda também olha aqui, gente que linda tá perfeita olha aqui o cabelinho tá um pouquinho embolado aqui mas gente um jeitinho, né e aí, gente ó carrinho ó tem bastante perfeito tem negocinho de montar olha aqui tem negocinho de montar e aí, gente ah, tem outra Barbie aqui só que essa aqui tá assim a parte da frente e aí, gente olha o que estava aqui e, gente o moço falou assim que a filha dele não quer e ela realmente colocou colocou pra fora, tá vou colocar as filhas aqui vamos testar gente será que tá funcionando? ele falou assim que não sabe mas que eu podia ficar ah tá funcionando tá funcionando tá funcionando ei ah, eu tenho outro agora são dois quem acompanha o canal sabe que eu tenho outro gente ei, tudo bem? tudo bem? oh, meu Deus gente e aí que top gente deixa eu brincar aqui e aí chocada meu Deus e aí, gente ó tem bastante brinquedo ai, só que eu não sei o que é parece que é umas letrinhas de EVA ah, tá eu acho que é tá escrito feliz aniversário aqui aqui, gente ó tem bastante brinquedinho de montar bastante pecinha de montar ó tudo pecinha de montar ó várias pecinhas de montar roupinha aqui tem um ó bichinho aqui nós temos com mais olha que bonitinho olha aqui cachorrinho mexe com a orelha deixa eu ver skate ó tem esses brinquedinhos aqui ó que eu acho que dá pra colocar massinha muito top ó tem esse aqui que legal dá super pra criança interagir gente isso aqui é muito útil pra criança interagir que a minha mãe sabe disso né ó gente tem um só madruga aqui ó bonitinho bonitinho demais e bastante gente é muito brinquedo ai gente olha aqui ah esse aqui eu quero olha aqui gente que bonitinho esse aqui eu quero M&M's você é meu tá amei gente então gente esse foi o vídeo um vídeo assim totalmente aleatório espero que vocês tenham gostado deixa o like aí compartilhem e já fiquem sabendo que dentro desse vídeo sai um outro vídeo que vai sair em breve em nome de Jesus e é isso meu povo obrigado que Deus continue abençoando você, a sua casa sua família obrigado de coração por terem ficado até o final do vídeo um super beijo até o próximo vídeo fiquem com Deus e tchau tchau fui ai eu quero meu fome meu fome foi amei tchau 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 E aí